Olha, eu vou falar uma coisa bem clara para você, para quem vai ouvir. Eu não me importo o que as pessoas vão achar, mas o ocidental é muito ignorante. As pessoas que prejulgam o terceiro mundo, a África, a América Latina, deveríamos, em primeiro lugar, aprender o que é o conceito da riqueza. A riqueza não é só dinheiro. Então, o custo da escrita para o povo Yorubá e outros povos da África se deu através da evangelização. O único problema é que as palavras sagradas foram detupadas intencionalmente para incorporar os valores cristãos. Exemplo, vai traduzir Exu como diabo. Diabo é uma tradição cristã, não é uma tradição africana. É assim que coisa de preto é tratada no Brasil. A vida de preto não tem relevância nenhuma. Eu tenho um momento da vida que, dos meus 13 anos de idade até os 17, eu fugi um pouco do cu. Não queria saber. Processo do racismo institucional, porque como que um jovem negro na periferia tinha vergonha de ter uma mãe alonjada? Para nós, jovens negros, ter contato com o sagrado, a partir da África, tem uma outra forma de enxergar a realidade. A Aya Exu, ela representa pra mim uma herança viva da minha durmas ancestrais aqui na Terra. O que a história não me contou, eu consegui ver. A CIDADE NO BRASILE